Estamos de volta com o Falando Nisso nesta quinta-feira, dia de estética e beleza, recebendo o endocrinologista José Eduardo Pulga. Falando de mitos e verdades sobre o emagrecimento. Aliás, você pode ligar e participar, tirando suas dúvidas. E tem gente pra falar com a gente, Bruninha? É? Tem sim. Então vamos lá. Vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Cristina. Depois que eu ganhei uma filha, tem três meses hoje. Só que eu engordei. Eu pesava 67 na gravidez, emagreci. Agora eu engordei. Eu queria saber por que. Se é um remédio que me engorda, que é o micronor, assim que eu comecei a tomar, eu voltei a engordar. E eu tento fazer, controlar a minha alimentação, mas eu chego a tremer e faço a mal, quase chego a desmaiar. O que que eu devo fazer? Obrigada, Cristina. Boa tarde. Beijo, Cristina. A Cris é mamãe há três meses, doutor. Então, ela foi... Ela tá usando um anticoncepcional à base de progesterona. Provavelmente, ela tá usando isso pra poder amamentar. E, com certeza, ela tá aumentando de peso pela pílula que ela tá usando. É a pílula. A progesterona, com certeza, favorece aumento de peso. E aí, ela precisaria fazer a dieta. E eu acho que eu escutei ela dizer, em termos de controlar a alimentação até passar mal, vai devagar. Tem que fazer um acompanhamento com o endocrinologista. A ideia, por exemplo, é não tirar essa pílula, mas você tem que tomar alguns cuidados, porque a progesterona pode fazer uma retenção de água. E esse aumento de peso, muitas vezes, não ser gordura e ser retenção hídrica. Rapidinho, antes do VT, da gente mostrar uma personagem, Fê, eu queria completar essa pergunta da nossa amiga telespectadora. Muitas vezes, a pessoa fala assim, eu tô fazendo, eu tô controlando a minha alimentação e passo mal. Só que as pessoas, às vezes, controlam a alimentação não comendo, pulando refeições. Mas, é verdade que quanto mais se come, quanto mais se come, mais se emagrece na dosagem certa? Com certeza. É. Isso é uma coisa chamada termogênese induzida por alimentos, que é uma coisa relativamente nova e que se descobriu. Quanto maior o número de refeições que você faz ao dia, mais o seu corpo queima calorias. Então, aquelas dietas antigas, que até nós, no começo da carreira, usávamos com pouquíssimas refeições, um número de calorias muito pequeno, nem se usa mais. Então, por isso que talvez ela esteja passando mal. E essas pessoas que estão passando mal... E isso que ela acabou de dizer, me desculpe, quer dizer, o que é chamar, o que é controlar a alimentação? É. O que é controlar a alimentação? O que é que ela tá tirando? Ela tá tirando. O que é que ela tá comendo? Tem que haver igual. Você gosta de batata frita? Gosto. Arroz de feijão? É bom, né? É bom. Pergunta se engorda, pra saber se engorda. Tudo depende da quantidade. Agora, essa moça que tá passando mal, tá precisando do puxão do orelha do médico, porque precisa sempre passar pela avaliação do médico. E agora a gente vai conhecer a Elza. Ela não está satisfeita com o peso dela, diz que come pouco, mas não consegue emagrecer. Olha só. Meu peso atual é de 68 a 70, não tô contente com ele, porque o meu peso seria, pra mim, tá contente de 50 a 53 quilos. Já fiz caminhada, já fiz regime. Regime, assim, do jeito que eu sei, né? Comendo sopa, comendo verdura. Tudo que falo, faço. Tento fazer, pelo menos. Eu procuro fazer, corro atrás, mas o tempo também é curto, não dá. E levanto cedo, corro atrás de um, não tem nem como comer de três em três horas. Tomo café de manhã, tomo café e bolacha. E não como pão mais, faz tempo que eu não como pão. Evito comer pão. Depois desse tempo, eu tô indo em casa, eu como fruta, no intervalo até o horário do almoço. Quando eu almoço, pra eu ir trabalhar ainda? Às vezes, a minha comida, eu entendi que eu faço um bife, lá é um alface. Alguma coisa, um regime que tenha como fazer, pra quem trabalha igual eu. Porque é complicado, a minha profissão é bem complicada. Pra o horário de comida. Tá muito bagunçado. Poder fazer exercício, poder sair, fazer exercício, tá complicado pra mim. Essas são queixas comuns de muitas pessoas, né? Que não tem tempo pra se alimentar direito e que estão controlando e não estão emagrecendo. Estão precisando procurar um médico, doutor. Eu acho que ela tá precisando procurar um médico. Porque eu não sei se vocês percebem. Não acreditei. Tudo, não, tudo que me dizem pra fazer, eu faço. É, não tá resolvendo, é isso. É, mas quem é que tá dizendo pra ela? O problema é saber se tem algum profissional orientando, né? Quer dizer, ela fez alguma, ela fez um comer, olha, eu não como mais pão, hein? Eu só como bolachas. Quer dizer, tudo bem, mas do ponto de vista calórico, a diferença é muito pequena. E isso é, alguns mitos, né, que se colocam. Eu não posso comer um pão francês, mas eu posso comer bolacha de água e sal. Besteira. A troca é inóquia. Aliás, eu acho que a dieta dela devia ter um pouco de pão francês ou um pouco de bolacha. Mas essa troca é absolutamente inóqua, quer dizer, ela não tá fazendo lucro nenhum, né? Quer dizer, a pessoa fala, eu tô comendo pão francês, mas eu tô caindo de boca num pacote de bolacha. E aparentemente eu tô fazendo alguma coisa, né? É como diria a minha, vocês, por minha dúvida, né, Bruna? Qual que é? Então, agora, falando da saúde das crianças, o que a gente pode fazer pra evitar a obesidade nas crianças? Boa, Bruna. Boa, Bruna. Bom, eu acho que a primeira coisa, quando você pensa em ter alguém que tem uma predisposição ao aumento de peso, a gente sempre pergunta o seguinte, quantas calorias eu tô comendo e quantas calorias eu estou gastando? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é incentivar o jovem a queimar calorias. E como se queima calorias? Levando uma vida extremamente ativa do ponto de vista de atividade física. Esporte, muito esporte, muito esporte. Depois você faz uma orientação alimentar. As dietas lá no nosso consultório nunca podem ter a palavra proibido nos pacientes jovens. Ah, boa. Esta é uma coisa, quer dizer, o paciente jovem, você dizer a ele, você está proibido de comer certa coisa, isso não existe. Isso não existe. Essa possibilidade não existe. Então, você tem que estabelecer um padrão alimentar, você tem que dar uma margem de liberdade pra esse jovem em termos de alimentação. Mas não se preocupe tanto com o ganho de calorias, com a entrada de calorias. Se preocupe mais, meu jovem, com o gasto de calorias. Mas é claro que se a vida saudável começa nessa idade, com certeza isso vai ser um adulto muito mais saudável. Daqui a pouco a gente volta a bater mais papo com o Dr. Fulga, mas agora tem recadinho da sol. Pois é, aqui ó, falando emagrecimento, está aqui, olha que legal. Você deve estar pensando, a gente está chegando, semana que vem tem ovos de chocolate, muitos ovinhos, muitos coelhinhos. E você está aí com esses quilinhos a mais, né? Se você está nessa situação, pega o telefone, liga agora, 4063 4067 e conheça o mais novo produto para o tratamento da obesidade. Está aqui ó, óleo de cártamo plus, muito legal, em cápsulas. O novo destruidor, o inimigo das gorduras que foi testado e aprovado no mundo inteiro, está aqui no Brasil. O óleo de cártamo plus, ele obriga o organismo a usar a própria gordura acumulada como combustível. Feito um carro, você vai lá, abastece e vai gastando esse combustível. A sua ação termogênica acelera o metabolismo, fazendo com que as gordurinhas extras sejam eliminadas de uma vez para sempre. Auxilia também no combate à celulite e diminui aí os níveis de colesterol. Aí você deve estar pensando, ah, é só mais um produto que não funciona, né só? Faz o seguinte, você tenta dessa vez e você vai se surpreender. Então você vai ligar, 4063 4067 e os 100 primeiros que ligarem agora e adquirirem o óleo de cártamo plus, ganham mais um mês de tratamento e de graça, tá? São várias as formas de pagamento e à vista você ganha uma chapinha de cabelo de brinde e mais uma avaliação estética em uma das clínicas mais famosas de São Paulo. Telefone e site na sua telinha, óleo de cártamo plus, imperdível, hein? Bom, Bruna, e agora? O que a gente vai fazer? Me conte, apresentadora. Mais uma paradinha. E agora tem mais o quê? Beijo, abraço e aperto de mão? É! Meu nome é Neide, eu queria mandar um recadinho para a minha filha e para a minha netinha, que eu amo muito elas. Transcrição e Legendas por Querida Crianças